Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia de Sabatina do Lanço Itapema com os candidatos à Prefeitura da nossa cidade. Eu me chamo Débora Fernandes Biazibetti, sou apresentadora do Café com Política e estarei conduzindo a Sabatina durante esta semana. Essa é mais uma oportunidade que nós do Lanço estamos oferecendo a você, cidadão da nossa cidade, para conhecer os projetos e plano de governo dos candidatos à Prefeitura de Itapema. Ontem nós iniciamos a nossa Sabatina e recebemos o candidato Alexandre Xepa do PL. Você pode acompanhar essa Sabatina aqui no nosso canal do YouTube do Grupo Lanço Notícias. Hoje nós recebemos o candidato à Prefeitura Clóvis Júnior pelo PSD e amanhã teremos o encerramento com o candidato William Meister do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e se você não consegue assistir agora ao vivo conosco, logo mais estará disponível também no nosso canal no YouTube. Mas já compartilha esse vídeo com quem você conhece, com os amigos, no grupo do trabalho, no grupo da família, com os vizinhos, porque essa aqui é uma missão nossa de apresentar para você, cidadão, as propostas dos candidatos à Prefeitura da nossa cidade. Já compartilha então esse link com quem você conhece. E nesse segundo dia de Sabatina, como eu já falei aqui para vocês, nós recebemos Clóvis José da Rocha Júnior. Ele tem 36 anos, é natural de Itapema, é graduado em Administração de Empresas e em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí e possui MBA em Gestão Empresarial. Atua no setor da construção civil, é empresário e é empreendedor. E essa é a primeira vez que concorre à Prefeitura de Itapema. Muito bom dia, seja bem-vindo, Clóvis Júnior. Muito bom dia, Débora. Bom dia a toda a equipe do Lance. Para mim, uma satisfação novamente visitar os estúdios, novamente estar aqui para esclarecer a toda a população de Itapema. Eu iniciei esse movimento em janeiro, onde me coloquei à disposição um pré-candidato a prefeito pelo PSD na cidade. Logo mais, oficializou a minha candidatura, onde eu fiquei muito honrado, porque tudo ocorreu de forma transparente, limpa, sem desavenças, dentro de um grupo de projeto político que a gente entende ser o melhor para Itapema. Dito isso, obviamente, eu como empresário renuncio à empresa, acabo renunciando também um pouco à família, mas tudo isso em prol da cidade que eu amo, a cidade onde eu nasci, onde aqui eu cresci, onde aqui eu também empreendi. E dito isso, eu falo que é a hora que eu... Essa oportunidade que eu tenho para servir a cidade, servir a comunidade. Então, para mim, está sendo um desafio muito prazeroso, mas acima de tudo, eu tenho certeza que a cada dia que passa, eu sinto esse calor nas ruas, eu sinto que nas opiniões públicas, sejam em pesquisas de todos os partidos, a necessidade que a cidade tem de renovação. Então, basta agora o público, o eleitor, entender quem realmente representa essa verdadeira renovação que todos clamam para Itapema. Bom, e nós vamos então explicar para você, Clóvis, e para o pessoal que está em casa, que ainda não assistiu ontem a nossa sabatina, como é que funciona. Então, todos os candidatos que vêm aqui para a nossa sabatina do lance Itapema têm o tempo de 30 minutos corridos para responder o maior número de perguntas possível que estão na nossa urna. O candidato sorteia o número da pergunta, eu faço a leitura, e a partir disso começa a rodar o número, o cronômetro, e a gente tem aí o tempo de 30 minutos para que o candidato possa responder. Para esclarecer, as pessoas que questionaram ontem a gente sobre os temas das perguntas. Saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e turismo. Foram os temas mais debatidos durante as entrevistas da pré-campanha, durante o Café com Política. Foi feito um filtro sobre essas perguntas e esses temas, e nós trouxemos aqui para a nossa sabatina. Dito isso, está explicado para vocês que estavam com dúvidas e perguntaram para a gente ontem nas nossas redes sociais. Vamos começar a nossa sabatina? Vamos. Cronômetro na tela. Podemos começar? Vamos. 17. Vamos lá. Clóvis, quais as iniciativas você propõe para apoiar os pequenos empreendedores e fortalecer o comércio local? Então, eu que venho da área empresarial e iniciei a vida empreendendo tão cedo. Eu, aos 16 anos, iniciei no mercado de trabalho, trabalhando em uma empresa familiar, só que passaram-se quatro anos e eu abri o meu próprio negócio. A gente sabe da dificuldade de abrir o próprio negócio. Dados do SEBRAE nos mostram que, nos primeiros anos, de um a dois anos, é o período de dificuldade das empresas que abrem, depois passam por um processo de maturação. E Itapema, ela tem que ter em mente que é uma cidade empreendedora, mas a nossa matriz econômica, ela deve ser diversificada. Hoje a gente concentra basicamente na construção civil, que é hoje o nosso polo industrial, onde representa o maior número de receita para a cidade. Porém, a gente tem que sim fomentar e apoiar outras atividades, incluindo, obviamente, a iniciativa privada de pequenas e médias empresas, estimular através da iniciativa e participação do governo para esse novo público que pretende empreender na cidade. Além disso, criar essa parceria e criar matrizes que vão de encontro a esse público e também desenvolver, eu sempre penso que, quando se fala em diversificar a matriz econômica, a gente não, a gente pensa logo nos processos de implantar um polo industrial. Só que a gente precisa ir além disso. Eu acho que aqui cabe também diversificar no apoio a projetos que envolvem o TI, devido ao nosso avanço tecnológico, as startups, que hoje o tamanho tem alta e pode sim diversificar a nossa matriz econômica, mas reunir laços de apoio não só do poder público, como da iniciativa privada, para sim abraçar novos empreendedores e incluir essa grade de pequenos empreendedores e pequenas empresas para também mergulhar nesse mar de oportunidades que tem em nossa cidade. Próxima pergunta. 11. Vamos lá. Clóvis, como você pretende equilibrar o crescimento da construção civil com a preservação ambiental e a qualidade de vida dos moradores? Sim. Construção civil, eu venho dessa área e sempre falo. Apesar de ser construtor, eu não defendo esse crescimento desordenado. A gente sabe que tem um plano diretor que está aí na Câmara de Vereadores, porém ele existe desde 2002 e vem sofrendo remendos desde lá. A gente, em outras gestões, tentaram botar em pauta esse novo plano, tentaram construir um novo plano ou retificar ele na sua totalidade. Agora tem um plano lá parado na mesa da Câmara e ele não anda, só que foi feito também de uma forma onde obedeceram critérios padrões para fazer ele, porém não foi feito com pessoas capacitadas. Eu vejo que a Secretaria de Planejamento Urbano, há muito tempo ela não planeja nada, ela só aprova projetos. E com certeza esse crescimento desordenado, onde às vezes estão preocupados só na arrecadação, e aí só aprovando projetos. A gente vê o bairro Morretes com inúmeras aprovações pela lei 8.000, que é a lei de interesse social, onde os apartamentos têm a sua limitação de metro quadrado, mas só tem uma vaga de garagem. A gente sabe que isso vai refletir também na mobilidade. Só que todo esse crescimento desordenado, não se preocupando inclusive com questões ambientais, eu vejo que Itapema pode, a médio prazo, sofrer grandes danos se o poder público não intervir de forma consciente, trazendo junto à iniciativa privada projetos que envolvam a sustentabilidade, que envolvam a preservação de áreas, que envolvam outros fatores, que só a construção de prédios para nós não fica algo muito viável, tendo em vista que a cidade precisa sim respirar novos ares. Esse equilíbrio então seria através do diálogo com os setores? Diálogo com os setores, implantação também de alternativas para esses projetos, compensação de projetos, dentre outras atividades que, fazendo essa parceria da prefeitura com os empreendedores, a gente conseguiria sanar ou diminuir esse espaço que envolve a sustentabilidade e o meio ambiente. Perfeito. Próxima pergunta. Clóvis, Itapema é uma cidade abençoada pelas belezas naturais e suas praias bastante disputadas na alta temporada. Caso o senhor seja eleito, como pretende fomentar o turismo de Itapema para além das praias ao longo de todo o ano? Então, questão do turismo, eu fui, enquanto pré-candidato, primeiro a bater, inclusive eu gravei um vídeo falando que o nosso turismo estava adormecido. Esse vídeo viralizou, inclusive nas repartições públicas, que realmente era uma pasta que estava esquecida em Itapema. Eu, quando iniciei meu primeiro trabalho, aos 16 anos, eu trabalhei num hotel. Naquela época, Itapema vivia o turismo. A gente passou por várias fases. O turismo em Itapema chegou a ser um turismo de 20 anos na temporada, de 20 dias na temporada. Isso no ramo hotelaria, né? De hotelaria na ocupação. Depois passou para 15, veio para 7. e quando eu estava saindo desse ramo, já estavam falando em 5, 3 dias. A gente sabe que isso só diminuiu a permanência daquele turista de verão aqui na cidade. Eu acho que a cidade de Itapema, ela não pode perder essa essência de cidade turística, apesar da construção ter tomado conta, e é também um indexador, né, de crescimento da cidade e desenvolvimento, mas o turismo na cidade, ele tem que ser resgatado. E pelo contrário, ele tem que ser feito o ano todo, criar opções para a gente fazer o turismo o ano todo. A gente sempre ouve reclamações que na cidade não existem equipamentos turísticos. O povo que quer uma opção turística ou de lazer, ele acaba saindo daqui, indo para Balneário Camboriú. Então, está na hora de Itapema enxergar isso, está na hora de Itapema atrair investidores para trazer e construir esses equipamentos turísticos. Por quê? Porque o povo hoje, ele vem para Itapema, seja o morador ou seja o visitante, ou aquele que adquiriu seu apartamento e vem morar aqui na cidade, mas para ter um lazer ou para usufruir de algum equipamento turístico, ele tem que sair da cidade. O que a gente tem hoje, basicamente, é a nossa praia. Então, a gente tem que sim fomentar essa cadeia produtiva do turismo, que envolve vários segmentos, para que o turismo de Itapema seja de inverno e de verão. Além disso, além de construir novos equipamentos turísticos, a gente tem que pensar em unir todo o setor para que Itapema tenha sim qualidade no turismo, para que Itapema volte a ter essa característica, porque temos belezas naturais para isso, que vão além das praias. Nós temos matas, cachoeiras, temos trilhas, temos espaços de área de preservação, que pode sim ser construído, também um parque municipal, como é o caso do próprio Parque das Capivaras, que boa parte está sendo, uma parte pequena está sendo cuidada pelos escoteiros, e a outra está lá, a gente lançou um vídeo essa semana, ela está lá, a Mercê, com o Inflim, o pessoal, usuários de drogas, ou seja, uma área que pode ser também explorada para esse fim. São várias as ideias, o que Itapema tem que resgatar é trazer de volta, não só o aspecto turista, mas também fazer o turismo o ano todo, e não é só de verão, inclusive no verão temos que fomentar, fazer um Natal luz a nível gramado, uma virada que vá além das balsas, mas uma virada histórica, a gente lembra muito bem que quando Balneário Camboriú trouxe o show de drones, muitos de Itapema foram lá visitar a virada em Balneário Camboriú, eu acho que o próximo prefeito tem o desafio de sim, buscar esse turismo o ano todo, buscar equipamentos turísticos, valorizar toda a cadeia, até porque a gente tem aqui bons restaurantes, bons hotéis, e um povo que trabalha, um povo criativo, mas que precisa sim desse apoio, dessa mão do poder público. Perfeito, próxima pergunta. 13. Clóvis, a falta de vagas nas creches públicas e o horário de funcionamento dos centros municipais de educação infantis são alvo de críticas constantes por parte da população. Caso eleito, qual o seu plano para ampliar as vagas nas creches e o horário de funcionamento? Então, primeiro, quando se relaciona a creches, é um ponto que eu sempre destaco, Itapema hoje, ela tem potencial, e as creches tem que funcionar 12 meses, né? A gente não pode entender Itapema como um aspecto entre verão e inverno, até porque nossas mães, o público que trabalha, aqui a nossa cidade, ela emerge o ano inteiro. Então, a creche 12 meses é uma das pautas que a gente tem dentro do nosso plano de governo. Além disso, a gente precisa sanar essa fila que tem de vagas nas creches. Quando eu iniciei lá atrás, na pré-campanha, eu recebi várias, e várias anotações, de prints, de mães, que estavam lá na fila de espera número 600, número 800. Esses dias, outra mãe também acabou me mandando, e eu vejo que é interminável, né? Essa fila de vagas nas creches. A gente sabe que o sistema de educação como um todo está entrando em colapso. Aumentou muito o número de estudantes, e as escolas não sofreram suas devidas ampliações. Então, a gente hoje tem escolas superlotadas, espremendo até, inclusive, espaços de vivência, espaços de lazer dentro das unidades escolares, que isso é um risco não só para a educação das crianças, como para a qualidade também do ensino, incluindo também os professores, que ficam numa sala superlotada. Mas, voltando à questão da creche, eu acho que, de imediato, a prefeitura tem que tomar ações já de curto prazo, para zerar as filas, comprando essas vagas da creche nas entidades particulares. Porém, antes de fazer isso, tem que reunir essas entidades particulares para justamente discutir um plano de ação, pois isso tem que ser tratado de forma emergencial. não é simplesmente comprar a vaga da creche numa unidade particular. A gente tem que ver todo um contingente, porque depois não pode sofrer um problema essa escola particular com a consequência desse ato. Eu acho que, antes disso, e isso tem que ser uma medida rápida e urgente, a gente tem que sentar com essas escolas particulares para ver todo esse contingente à disponibilidade, porque para eles também é interessante, mas o município tem que tratar isso de forma transitória. E responsável. Tem que ser de forma transitória, responsável, e já preparar enquanto está comprando e enquanto está inserindo essa criança nessa vaga particular, já preparar o governo para a construção de novas creches e ampliações para que logo se resolva e transfira isso para o poder público. Próxima pergunta. 1. Vamos lá. Clóvis, com o IDEB atual de 6,2 para alunos dos anos iniciais e 5,5 para anos finais, Itapema ainda ocupa a posição de 1.051 no ranking nacional, segundo dados do IBGE. Como o senhor pretende atuar para que nossas crianças da rede pública de ensino possam ampliar essa média? Então, o índice de desenvolvimento básico e também não só a IDEB, o próprio Saeb, que também regula a parte do desenvolvimento, eu entendo que o município tem que criar até o seu próprio índice de consulta, de desenvolvimento interno na prefeitura. A própria Secretaria de Educação é como se preparasse para uma prova de vestibular a nível nacional, mas a gente precisa medir isso também internamente. Por quê? Porque as decisões podem ser tomadas de forma imediata, a gente precisa medir, como qualquer empresa que está no cenário, a gente precisa medir a qualidade da prestação do serviço, acho que as escolas têm que se medir se a qualidade do ensino que está sendo apresentada está surtindo esse efeito ali no aluno. Então, antes de participar de uma consulta dessa nível nacional, a gente tem que se preparar internamente. Agora, há pouco eu falei da qualidade do ensino, das salas superlotadas, eu acho que o desenvolvimento do próprio aluno na sala de aula, ele vai além das condições físicas do ambiente, mas também questões estruturais que o próprio uniforme não chega no tempo em que o aluno necessita. A gente sabe que a grade curricular, a grade escolar e o calendário escolar já é definido todo ano. É impossível imaginar que o setor de educação que envolve o setor de compras, ele não consegue prever para o próximo ano se as aulas vão iniciar no dia X de fevereiro, eles não conseguem fazer licitação e fazer essa compra não só do material didático como também dos uniformes. A gente vê que muitos alunos ainda não receberam, receberam atrasado, alguns faltam e já começa por uma condição básica, o uniforme, o material escolar, depois condições estruturais, salas de aula superlotadas, salas de aulas insalubres, quentes, com infiltrações, falta essa ampliação para atingir esse novo contingente, professores que estão, obviamente, no gargalo, professores que estão descontentes porque não é um ambiente saudável para inclusive dar aula. Todos esses motivos que eu citei agora e dentre outros, eles com certeza refletem sim no desenvolvimento dessas crianças, desses alunos em rede municipal escolar e o poder público com certeza tem que estar de olho não só monitorando, não só fazendo a sua consulta interna, mas também resolvendo todos esses problemas que acabam afetando diretamente na qualidade do ensino. Próxima pergunta. 21. Qual o destaque do seu plano de governo para a saúde pública de Itapeno? Então, saúde é um tema que é muito importante. A saúde é algo que já vem de casa, né? Minha irmã, enquanto vereadora, e enquanto não vereadora, foi sempre um tema que ela abraçou, foi um tema que ela tem como causa principal. Então, eu que andei e visitei postos de saúde, eu que acompanhei inclusive toda essa novela envolvendo o hospital que agora parece que vai ter uma data para inaugurar, mas já foram quantas datas. Eu lá atrás sempre critiquei, mas de forma objetiva, que a construção do novo hospital para Itapema com certeza é uma obra imponente e precisa. Porém, eles não estão preocupados com a gestão do hospital. Eles não estão preocupados e não deixaram bem claro como funcionará essa gestão. Eles estão preocupados em inaugurar o hospital. Mais do que inaugurar uma obra, e a gente sabe que essa obra tem um custo que já é previsto do início ao fim, mas o custo maior é manter o hospital desse tamanho. A gente sabe que o Hospital Santo Antônio não funciona muito bem. No meu ponto de vista, eles ampliaram e aumentaram só o tamanho do problema, porque a partir do momento em que eles não deixam a população ciente de como vai desenvolver e funcionar o hospital, também me preocupa. Lá atrás, eu questionei e indiquei, inclusive em vídeos, visitando e em visita técnica outros municípios, a gente sabe que Blumenau tem bons hospitais, Jaraguá do Sul tem bons hospitais, nenhum deles em Blumenau, por exemplo, são hospitais municipais. Estive em Chapecó também, em visita técnica o prefeito João Rodrigues. O Hospital de Itapema, ele só tem uma forma de funcionar, a gente tem que transformar ele em regional, justamente para obter esse recurso junto ao governo do estado. A gente precisa, a gente sabe que a gente vai atender pacientes de cidades vizinhas, assim como Itapema também faz em outras cidades. Mais do que isso, a nossa gestão tem que ser terceirizada através de Oeste ou algum modelo que seja sempre atualizado. Fugindo da linha dos hospitais, porque a gente sabe que o orçamento da prefeitura, pela gestão atual, ele está um pouco suprimido, ele está bem apertado, está no gargalo. Então, não dá para brincar de administrar um hospital, não é uma tarefa simples. Só que a saúde vai além do hospital. Eu acho que a prefeitura tem que se preocupar nas unidades básicas de saúde, nas UBS, nos postos de saúde, em trazer eles com horário avançado, justamente para atender o trabalhador que não consegue sair do seu horário de trabalho para fazer uma consulta. tem que acabar e zerar todas as filas por exames, filas por cirurgias eletivas e a gente tem filas até por cirurgias emergenciais. É uma coisa que realmente assusta e mostra que a nossa saúde não vai bem. A gente está em falta com médicos especialistas, médicos especialistas não só no séries, como trazer também para essas UBSs, para pelo menos quando o trabalhador necessitar de uma consulta, o posto de saúde está atendendo também com horário estendido, com pelo menos um clínico geral, um pediatra, um dentista, mas a gente sabe que a saúde tem que ser tratada de forma qualificada, trazendo profissionais e, acima de tudo, ela ser uma referência para a nossa cidade, até porque quem aqui mora e quem aqui visita e a cidade que a gente vende lá fora merece sim uma saúde de destaque. Respondido. Próxima pergunta. 22. Clóvis, como o senhor e sua equipe projetam um plano de governo para a segurança pública de Itapema? Então, segurança pública é um tema também que vem sendo em destaque, a gente vem fazendo pesquisas a cada 20 dias para não saber, não só saber a situação eleitoral que se encontra na nossa campanha, como também atualizar os desejos e os sentimentos da população. A cidade de Itapema é uma cidade em que a saúde, a mobilidade e a segurança pública, elas alcançam os patamares de percentuais bem similares, ou seja, são problemas pontuais e que devem ser atacados imediato. A gente sabe que Itapema iniciou com a instalação de câmeras de segurança, houve uma bagunça em torno disso, inclusive, acho que rendeu até ações judiciais pelo mau funcionamento desse sistema que implantaram. A gente sabe que Itapema também instituiu a guarda municipal, onde eu vejo que é muito importante, esses tempos eu falei que a segurança pública ela tem esse fator ligado de responsabilidade estadual, alguns da guarda interpretaram que eu estava falando também da guarda, não, eu só separei os temas, a segurança pública tem esse fator ligado de responsabilidade estadual, mas a guarda municipal é sim de responsabilidade municipal, é de responsabilidade da gestão municipal. A guarda municipal ela tem que, obviamente, ela está passando por um processo de maturação, eu converso com alguns agentes, é importante destacar que a guarda municipal ela está sendo usada pelo poder público para uma fábrica de multas, eu vejo muita reclamação do cidadão de Itapema onde está recebendo multas diárias, ou seja, parece que a guarda municipal tem como meta também fazer essa aplicação de multas e mais do que isso, a guarda tem que fazer o seu papel preventivo da cidade, a gente tem que fazer uma integração entre todas as polícias, fazer um cercamento eletrônico em toda a cidade, trazer câmeras e usar a tecnologia ao nosso favor, câmeras OCE com reconhecimento facial, reconhecimento de placas de veículo, a nossa cidade geograficamente ela é pequena e a gente sim, fazendo um movimento integrado entre as polícias, um movimento integrado de segurança, investindo em câmeras, em tecnologia, qualificando ainda mais a nossa guarda para atuar sim de forma preventiva, a gente com certeza dá um salto na questão de segurança, eu acho que essa medida tem que ser emergencial assim como outras medidas que a cidade necessita. Perfeito. Próxima pergunta. Doze. Clóvis, você tem planos para desenvolver novos produtos turísticos como ecoturismo e turismo cultural para diversificar as opções de lazer e atrair diferentes públicos? Então, a gente já bateu um pouquinho sobre essa questão turística, Eu acho que esses investimentos em equipamentos turísticos é um gargalo que Itapema sofre, a gente sabe muito bem o exemplo de Balneário Camboriú, inclusive, essas empresas investidores que trazem alguma situação de inovação tecnológica para implantar como equipamento turístico, eles acabam correndo de Itapema e vão para Balneário porque lá a cidade já foi berço dessa estrutura, foi um berço muito importante onde acolheu isso e teve essa visão estratégica lá atrás para hoje ser reconhecido com vários pontos turísticos, não é só o bondinho, não é só o aquário, não é só a roda gigante, eles estão sempre investindo em inovações desses equipamentos turísticos, eu vejo que isso atrai sim muito esse público, a parte do ecoturismo para fortalecer também um turismo o ano todo, o turismo do inverno, as oficinas culturais através de um centro integrado, a gente tem que valorizar sim muita cultura, eu sempre falo que a cultura e a pasta da cultura sempre foi vista como um viés de ideologia esquerda, eu acho que o que está em discussão não é a nossa ideologia, mas sim a cidade, a gente tem que sim valorizar a cultura, eu sempre falei isso, integrando não só essas oficinas como dando espaço para que se desenvolva e invista mais nesse setor, o turismo ele é muito complexo, ele abrange vários segmentos e a gente com certeza investindo de forma consistente, como eu já falei anteriormente, não só nos equipamentos, não só transformando no turismo o ano todo, investindo também na cultura e no ecoturismo, mas trazendo essa pasta como algo emergencial para a cidade, a gente vai sim já colher esses efeitos a curto prazo em nossa cidade. Próxima pergunta. Oi, Lúcio. Clóvis, ratos na praia, acúmulo de lixo, praias superlotadas, são cenas bastante comuns em Itapema no período da alta temporada e vem também as famosas viroses. Como você planeja melhorar o atendimento nos postos de saúde de Itapema considerando o crescimento populacional e a demanda dos serviços de saúde neste período? A gente sabe que a nossa cidade tem um aumento populacional quando se aproxima do verão, porém a gente tem que preparar ela obviamente para uma futura população que vai morar aqui nos próximos 4, 5, 7 anos, ou seja, todas essas obras em construção, todos esses prédios que Itapema tem construído, toda essa verticalização que vem tomando conta da cidade, a gente já tem que preparar Itapema para os próximos 10, 20, 30 anos com um novo contingente populacional. Só que as ações para a gente tomar de situações que vão acontecer a longo prazo, a gente já tem que ter essa visão agora a curto prazo, até por conta dos espaços que a gente precisa ter para um aumento, por exemplo, das unidades básicas de saúde, para trazer um serviço avançado, trazer mais médicos especialistas, trazer, criar, por exemplo, e a gente tem isso no plano de governo, a própria UPA, que é uma UPA para atender nossas crianças, isso a gente está desenvolvendo bem, porque uma das bandeiras que eu carrego muito é esse tratamento para as crianças, não só crianças típicas como atípicas, que é uma bandeira que eu carrego, um centro integrado para famílias também, não só crianças atípicas, mas isso a gente vai ter tempo de abordar, mas voltando essa condição de saúde básica, a gente viu sim cenas de ratos andando na praia, foi filmado isso, a questão do próprio esgoto em algumas situações, a gente aqui tem uma concessão e da concessão o poder público precisa cobrar, fiscalizar, de forma muito consistente, não é a prefeitura responsável, mas ela também tem esse direito de fiscalizar e cobrar essas concessões, é inadmissível para a nossa cidade, pelo que se vende lá fora, pelo desenvolvimento que se vende lá fora e o glamour que todo mundo conhece da Pema, ela passa por problemas que são condições básicas de saúde, fica triste saber que os moradores e turistas que vêm para cá estão com receio porque estão pegando virose, isso é uma questão de saúde básica que a gente tem que conter, mas acima de tudo, preparar a nossa população com centros de saúde especializado, grandes centros de saúde e atendimento, UPAs funcionando 24 horas, hospital com gestão eficiente, é só com essas ações a gente com certeza não vai só deixar e ter essa sensação de uma saúde pública eficiente, mas também ter na prática esses resultados para quem vem visitar a cidade conseguir colher, conseguir se sentir seguro e acima de tudo quando necessitar do serviço público de saúde ser bem atendido. Próxima pergunta. Nove. Clóvis, dentro do plano de governo, como você pretende melhorar a sensação de segurança dos moradores nos bairros com maior índice de violência? A gente falou agora um pouco sobre segurança, mas vale destacar e para complementar, tão importante quanto a segurança, a sensação de segurança é um fator muito importante para a população, para a comunidade. Só que a sensação de segurança não é encher de viaturas em todos os lados. Quando eu visito, por exemplo, quando eu fui visitar o Rio de Janeiro, eu cheguei numa praia e estava um contingente muito grande de policiais e a minha esposa até ela, ela ressaltou para mim esse local aqui para mim não é seguro, porque aquela sensação de ter vários carros de polícia traz aquele sinal de que o ambiente deve ser perigoso, por isso tem esse contingente muito alto de polícia. Mas a cidade de Itapema e quando se fala em sensação de segurança, hoje o que a gente vive de uma forma bem genérica é a gente tem essa sensação que Itapema é segura. porém, eu não sei se vocês sabem, Itapema não está no top 10 das cidades mais seguras de Santa Catarina. Então a sensação a gente só tem, a gente percebe hoje que a gente está tendo só uma sensação errônea que a cidade está segura. Itapema não está classificada entre as 10 cidades mais seguras de Santa Catarina. A gente não está falando do Brasil, de Santa Catarina. Então, todo esse investimento, fomento e qualificação da guarda para torná-la com o trabalho de prevenção, a integração da polícia, a questão das câmeras com reconhecimento facial e também reconhecimento de placa, esse cercamento eletrônico, tendo em vista que nossa cidade geograficamente ela é pequena e a gente tem capacidade sim de dar esse choque, câmeras de monitoramento também, eu acredito que nas vias seja avenidas principais ou até mesmo avenida beira-mar, a gente está discutindo uma ideia porque o nosso plano de governo ele está sendo também de forma contínua construindo, reunindo com pessoas da comunidade, com conselhos, porque a gente precisa trazer sempre ele atualizado e é isso que a gente vai também trazer na gestão pública, uma prefeitura mais próxima das pessoas, uma prefeitura que vai abrir as portas, que vai estar junto nos bairros para saber a dor daquela pessoa, levar toda a equipe de secretariado, onde o cidadão ele vai poder ali cobrar do prefeito, do vice-prefeito dos secretários. Isso sim é fazer uma prefeitura, uma saúde onde valoriza as pessoas. Voltando à sensação da segurança, essas medidas que a gente, que eu mencionei aqui, se elas adotadas a curto prazo, a gente com certeza não só vai se figurar no ranking de cidade mais segura de Santa Catarina, como trazer efetivamente essa sensação de segurança que a gente tanto clama para a nossa população e para quem nos visita. Próxima pergunta. Dois. Já até falamos do hospital aqui, mas vamos lá. O hospital municipal de Itapema a ser inaugurado nos próximos dias, sem dúvida, será um divisor de águas na saúde pública da nossa cidade. O hospital requer um aporte financeiro mensal significativo. Qual o plano para que o hospital possa garantir os serviços à população? É, sobre o hospital, a gente vem batendo essa tecla há muito tempo, então eu não vejo uma outra alternativa não transformá-la em um regional, não buscar uma terceirização da própria gestão. O município não tem condição nem técnica e muito menos financeira para a gestão desse hospital. O hospital de Itapema, ele é uma obra importante? Sim, o que me preocupa é a gestão. Ele vai atender, obviamente, ele vai atender, obviamente, populações de outras cidades, como Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, ou seja, a gente já não tem uma condição básica no Santo Antônio para fazer um atendimento para a nossa comunidade local, imagina que um hospital desse tamanho, dessa envergadura, não vai ter condição, obviamente, se não for feito dessa forma, de atender todo esse continente, que vai vir também de outras cidades. Isso, Clóvis, cinco segundos, não dá mais para responder. Não dá mais para responder. Finalizamos. Então, finalizamos a nossa sabatina com Clóvis Júnior, candidato à Prefeitura de Itapema pelo Partido Sociodemocrático PSD. Clóvis, você tem agora cinco minutos para fazer o seu encerramento, começando agora. Perfeito. Agradeço, Débora, e toda a equipe do ANSI para mais uma oportunidade aqui de estar esclarecendo e de estar debatendo um pouco sobre o nosso plano de governo. Nosso plano de governo está sendo construído não só dentro de um conselho com pessoas técnicas, mas também com a comunidade. Dia a dia, a gente está fazendo reuniões, fazendo caminhadas, visitando as pessoas, sentindo de perto a dor dessas pessoas. Quando outros candidatos falam que eles se preocupam com as pessoas, eu me pergunto, eles estão oito anos lá e se essas pessoas ainda não passaram desse sofrimento, se essas pessoas ainda não resolveram o problema de moradia, se essas pessoas ainda têm problemas de saúde, se essas pessoas ainda têm esse sentimento de insegurança na cidade, eu fico me perguntando, será que mais quatro anos é suficiente? Seria suficiente para eles resolverem se não resolveram em oito? O que a gente propõe para Itapema é diferente. Desde que eu lancei com o pré-candidato e desde que a gente defendeu esse projeto de cidade, a gente defende um projeto de cidade onde o projeto de poder a gente quer bem longe, porque lá há guerras, lá há brigas, há traições, a gente desenvolve esse projeto junto com pessoas que querem o bem da cidade, a gente está abrindo mão dos nossos afazeres como empresário, a gente está se afastando nesse período também um pouco da família para viver na essência, estar em contato com o povo. Você mãe que me assiste, que precisa de uma vaga para o seu filho na creche, o poder público sim tem essa responsabilidade, não nas promessas, já se passaram oito anos, mas nas ações, a gente precisa sim comprar vagas nas escolas privadas, mas não fazer de qualquer jeito, a gente tem que estruturar e reunir essas escolas primeiro para ser um plano emergencial, mas rapidamente trazer também esse apoio da iniciativa privada para construir novas creches. Mais do que isso, você que está me ouvindo, que precisa de um serviço de saúde básico, que está enfrentando ainda filas na madrugada para um atendimento, para marcar uns exames, a gente precisa dar um choque de gestão na saúde, a gente precisa trazer mais médicos e especialistas, a gente precisa trazer e zerar todas as filas para cirurgias, a cidade tem potencial para isso, a cidade, ela tem uma estrutura de arrecadação de uma prefeitura muito rica, então você trabalhador, seja da construção civil ou de qualquer outro ramo, você sabe que a cidade precisa investir em moradia, a gente precisa urgentemente criar um plano habitacional, porque a nossa mão de obra, ela não tem condição de ficar aqui, o nosso alto custo de vida na cidade, está empurrando a nossa população que trabalha todo dia para outras cidades, a nossa cidade está sendo apertada e a gente precisa agir rapidamente, não só para valorizar o trabalhador, como as pessoas que não têm condição de ter uma moradia digna, o plano de habitação, sim, eu defendo, mas eles passaram oito anos e estão batendo nessa tecla agora, não vai ser mais quatro que eles vão resolver, a gente precisa encarar isso com responsabilidade e não só com discursos políticos, a gente tem que ter ação, a cidade de Itapema ela pode sim flutuar bons ventos, Itapema pode sim ter um crescimento exponencial, a gente pode sim valorizar aquele que mais necessita, Itapema pode fazer um continente de pessoas que estão passando por dificuldades, sejam elas na sua alimentação, sejam elas na regularização do seu imóvel, esse pessoal está cansado, as comunidades estão cansadas de promessas, eu já visitei, eu consigo enxergar a dor dessas pessoas que mais precisam, a gente vai abrir a prefeitura para mostrar que um governo técnico que a gente defende um projeto de cidade é aquele que defende você, cidadão que está me ouvindo, aquele que defende você que precisa essencialmente do serviço público, mas também tem um olhar para o desenvolvimento da cidade, um olhar para as pequenas e médias empresas, para o empresariado, para toda a comunidade, porque com certeza esse governo que a gente pretende para Itapema é um governo onde vai colocar Itapema no topo, nós vamos ser conhecida como Itapema e não como a cidade do lado de Balneário Camboriú. Para isso e muito mais, eu convido vocês a conhecer mais o nosso plano de governo, visitar nós nas redes sociais, vamos nos encontrar ainda nas ruas e nas reuniões. Para renovar efetivamente Itapema, eu peço o voto de vocês no 55, onde representamos a verdadeira renovação para a cidade. Fábio Júnior, obrigado pela sua participação aqui na nossa sabatina, sucesso, e você que nos acompanha nas nossas redes sociais, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, compartilhe essa live com quem você conhece. Amanhã nós temos mais um encontro marcado para receber aqui nos nossos estúdios o último candidato para encerrar a nossa sabatina, o candidato William Meister do Partido dos Trabalhadores. É amanhã, às 10 horas da manhã, no Facebook e Instagram do Lance Itapema. É o lance você nas eleições 2024. perfetora Música 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 Tchau, tchau.